Apenas cerca de mil dos mais de 12 mil refugiados e migrantes que viviam no destruído campo de Mória já se mudaram para o novo acampamento na ilha de Lesbos, ainda em construção. Muitas das tendas já têm eletricidade e água, mas os migrantes querem continuar a dormir nas ruas. Acreditam que assim terão melhores hipóteses de deixar a ilha. As Nações Unidas apelam aos países europeus para que ajudem mais. 1.500 é uma resposta muito boa da Alemanha e congratulamos-nos com isso. Mas há mais de 28 mil requerentes de asilo e migrantes nas ilhas, alguns muito vulneráveis. Outros estão no continente, por isso o que pedimos aos Estados Europeus é que aceitem, como a Alemanha, requerentes de asilo e migrantes vulneráveis que o Estado grego não consegue apoiar devidamente. Isto sim seria muito boa solidariedade. Quatro migrantes afegãos foram acusados de, intencionalmente, atear os fogos que incendiaram o campo de Mória. Dois outros suspeitos também foram detidos, mas os procedimentos jurídicos serão diferentes por serem menores de idade. O ministro grego da Proteção Civil admitiu ao jornal inglês The Guardian que Mória era uma vergonha e prometeu que a ilha de Lesbos ficará sem refugiados em breve. O ministro Mihález Crisokóides disse ainda que o governo helénico planeia transferir todos os requerentes de asilo e migrantes que se encontram na ilha de Lesbos até à próxima Páscoa. Metade deles devem ser transferidos para o continente até o Natal. Apoio de Lesbos para o Giro News, Apostolo Staikos.